Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar Mas tenho medo Mas tenho medo Mas tenho medo Não sou fotógrafa Não sou fotógrafa Só estou a fim de terminar com esse filme Daí aproveitei para tirar umas fotos dos meus novos amigos Então vai Olha o passarinho Vem cá, você conseguiu enrolar teu pai? O Alexandre me ajudou a inventar uma boa desculpa Eu mandei a clássica, a melhor Vai dormir na casa de uma amiga Espero que ele não cisne Me ligue para minha amiga Ou então apareça aqui O super mocotó já deu um jeito nisso Eu contei uma lorota para o Eric Falando que tinha um tarado maníaco sexual atrás da minha florzinha Então não se preocupem Que o papai não vai aparecer aqui Nem que a vaca sapateie O boi dança e freio Ah, Dado Eu fiquei tão baixas trocas com essa história do Roberto Eu tentei disfarçar ao máximo Na verdade, Dado Eu sinto falta de um pai Eu achei que o Roberto Ah, eu achei que minha mãe tinha encontrado o homem da vida dela Tão difícil, arrumou um cara legal hoje em dia, né? Mas a Paula ainda é jovem, bonita Vai acabar encontrando alguém, você vai ver Ela já quebrou a cara tantas vezes Como diz a minha avó Homem é um produto raro hoje em dia Quer dizer, homem que vale a pena, né? Uma pessoa leal Compreensiva Uma pessoa que Só da gente olhar A gente já saiba que Que é uma pessoa que a gente quer pra sempre Você tem razão, Luiza Esse amor é difícil, sim Mas a sua mãe logo, logo vai acabar encontrando um Agora não fica com essa carinha triste, não Vem cá Vem me dar um abraço, vem Me dar um abraço aqui no seu amigo Olha, eu já disse pro senhor com essa festa particular E o senhor não pode entrar pra falar com a Paulinha Que isso? Que respeito a festa particular, meu senhor? Paula Eu acho que você vem aqui pra casa Não, mãe Eu quero dançar Aqui na festa Fala Eu tô ótima, filha Eu tô ótima, me ajuda a levantar Cuidado Gente, essa foto vai ficar engraçadíssima Fala com isso, Paulinha Você não tá vendo que a minha mãe não tá bem? Não, filha Eu tô... Eu tô ótima, eu tô maravilhosa 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 Eu fiz de tudo pro seu pai não entrar aqui Pai? Eu, hein? Nem conheço esse cara, gente El Torino Papai Papai Eu não sou fantasma não, Paula Sou eu Gonzalez Com carne e osso Não é impossível Será que todo mundo tá tendo alucinações como eu? Não 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 é alucinação É real Eu tô tendo um pesadelo ao vivo Voltei, Paula Voltei E pelo visto pra botar um pouco de ordem nessa bagunça